Salve rapaziada do canal, quem fala sou mesmo, Davidson Alves, compras, salve pro canal que traz tudo sobre funk E o vídeo de hoje a gente vai falar de uma música, mano, que tá sendo o maior sucesso aí, né Que é a música Vergonha pra Média do Salvador, com a participação do Rian SP, do Nog, do Kevin, do Lelê JP E, mano, é uma música que tá explodida mesmo, tá ligado? E a maioria dos MCs que fizeram a participação nessa música estão bolados, tá ligado? Estão indignados mesmo, porque eles falam que estão tentando censurar essa música Até porque essa música é uma música que faz uma crítica social enorme, né, cara E uma das formas que estão tentando censurar essa música é que colocaram até uma restrição de idade Normalmente restrição de idade é quando a música recebe muita denúncia, entendeu? E colocaram restrição de idade, e quando coloca, cara, essa música para de ser recomendada pra outras pessoas Só quem é maior de idade consegue acessar, e ela para de ser recomendada no YouTube, né, mano? Era uma música que tava subindo quase 700 mil visualizações por dia E agora, mano, eu te olhei uns 3 dias atrás, tava com 28 milhões Hoje em dia se encontra com 28 milhões, quase 29, mas... Então a gente acaba vendo qual o alcance da música, foi cortado mesmo, né? Vou deixar uma história do Rian SP aí pra vocês aí Os cara tentou travar nós, né, fio, aí, não vergonha pra mídia Mas tá suave Ela tem mais de 40 milhões essa daqui Pode travar, YouTube Cês não aguentam, né, ouvir a realidade Mas é uma vergonha pra mídia pra vocês, seus arrombados É uma música que eu gostei demais É uma das músicas que eu mais escuto no meu carro Ela e o Sérgio DJ W3 Mano, gosto demais dessa música E aí, o que vocês acharam da música que tá sendo censurada? E por falar em carro, mano Dessa vez eu vou falar de dois MCs que eu escuto pra caramba do meu carro Mas não é muito conhecido Que é o MCWF E o MC é de sino, tá ligado? O nome da música é Ronco da Orneteira Mano, essa música com essa batida Eu vou deixar aí pra vocês É muito foda, mano Quer ver? Confera aí Então quando você tá dentro do carro escutando essa música Você fica assim, caraca, mano Dá uma sensação bem da hora, tá ligado? Eu curto só a música assim Mais ou menos nesse estilo assim Então o link dela vai estar aqui na descrição Pra quem quiser conferir Gosto pra caramba dessa música, mano Isso é louco Confere aí, beleza? O link vai estar aqui na descrição Quem quiser conferir Tá fixado aí no comentário também Por último, eu vou deixar um vídeo com vocês Que eu mesmo fiquei indignado só de ver O Elio Davi postou um vídeo lá Ele postou meio na zoeira Mas eu fiquei puto, mano Puto Porque tem muita gente invejada nesse mundo, tá ligado? Ele tava andando com o carro do irmão dele E acabou deixando o carro do irmão dele na rua Olha o que que o pessoal fez, mano Deixei o carro na rua antes do meu irmão Meu irmão vai me matar, mano Olha O que que o cara fez Será que essa porta aqui vai valer um dinheiro Depois dessa pinchação aqui? É, isso aqui é foda O cara manja na pinchação, filho Pinchou certinho a porta inteira Aqui em casa não tem garagem Tipo quando eu dou umas paradas dessas Que eu pago o garagem A garagem em si nem é perto Mas quando eu vou Eu subo com a minha moto Pego o carro e desço Aí quando eu vou guardar o carro Eu pego a moto Porque não dá pra deixar o carro na rua, mano A gente não sabe o coração do próximo E o pessoal tenta atingir a gente De qualquer jeito E o pior de tudo Que às vezes pode ser uma pessoa Que troca ideia com você Conversa E faz uma parada dessa, né, velho? É sacanagem mesmo Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal Beleza? Sua inscrição é muito importante Passa aí na música do WF e do MC Edsinho Fechou? Tô esperando você dar O curto demais dessa música, mano Aí vocês aí Tô escutando Eu tava escutando o fone, ó Esse abatido é foda demais Então é isso, rapaziada É nosso Valeu Fui